Chega aqui, vem cá, deixa eu conversar com você, com você, a viúva de Gugu Liberado, que hoje dá entrevista, reclama da justiça, reclama da vida e reclama de Gugu. Hoje, ela reclama até dos filhos, porque os filhos estão contra ela, o que está acontecendo. A pergunta que eu faço é a seguinte, aonde chega a ganância, a ganância do ser humano? Porque, a pergunta que não quer calar, ela não sabia que era um contrato, ela não sabia que ia ser apenas uma barriga de aluguel, que ia ser a babá dos filhos dele. Ela sabia, ela tinha conhecimento. Foram duas décadas, 20 anos, onde o Gugu não deixava faltar nada, nada para a Rosemíria. Ela tinha tudo, ela ficou com bens. Não é possível que nesse período, desses 20 anos, ela não tenha acumulado nada. Nenhuma casa, nem joias, nem bens. Ela sempre foi bem tratada, mas ela sabia que desde o início ia ser desse jeito. Ela tinha esse conhecimento. A forma com que os filhos foram gerados, foram através de inseminação artificial. Não houve relação sexual. Deixando claro a opção sexual de Gugu. Gugu, ele era gay, como todo mundo sabe. Se não sabe, está sabendo agora. Só que, por respeito à mãe e aos valores que era dado antes, que hoje a coisa está mais liberal, mas antes era dessa forma, ele não deixava transparecer. Todo mundo da televisão sabia. Mas o grande público não sabia. Como eu também não sabia. Eu achava que ele tinha jeitinho, mas que ele era gay, não sabia não. Via zum, 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 comentário, mas achava que era inveja. Que era pura especulação. Mas a viúva, a Rosemíria, ela sabia. Ela não existia intimidade nenhuma. Ela cuidava dos meninos. Mas não faltava nada para ela. Agora, hoje, não sei se pessoas que estão ao seu redor, mas influências, querendo tomar benefício de toda essa situação, vai a justiça reivindicar um direito que eu não sei se ela tem. Porque, se tivesse direito, o Gugu tinha deixado. Até o último desejo dele, ela não respeitou. E nem está respeitando. A ganância foi demais. Ela abandonou os filhos nos Estados Unidos e veio para o Brasil para entrar na justiça contra ele. Ela quer metade do que ele tem, da herança dele. Mas ela não sabia que ia ser desse jeito? Está aí agora. A briga. Mãe contra os filhos. É em segredo de justiça? Corre em segredo de justiça? Corre. Mas as redes sociais não deixam escapar nada. Cada um que coloca um Twitter, que coloca no Facebook, no Instagram, uma mensagem, ela vai na grande mídia e dá entrevista. Os filhos rebatam de outro lado. Que ganância é essa? Você acha? Você acha que os filhos iriam abandonar a mãe? Foi 170 milhões, meu amigo. O que o Gugu deixou? 170 milhões. dos quais 25% ele deu aos sobrinhos e 75% ficaram com os filhos. Desse total, eles tinham que dar para a avó, que é a mãe de Gugu, a dona Maria do céu, uma pensão de 100 mil reais enquanto ela estiver viva. Mas você acha que os filhos iam abandonar a mãe? Para quê? Para que essa briga toda? Por que essa briga toda? Porque eu sei, ganância. Ela fala que quer provar para a sociedade que era a mulher que tinha uma relação que existia uma relação uma uma não um casamento que não era que não era casado, mas uma união estável. Uma coisa que ela não está conseguindo provar que não tinha nada assinado. Até até no no testamento o cara não deixou nada para ela. Mas você acha que os filhos vão abandonar a mãe? Não vão dar nenhuma pensãozinha a ela? Como? Não existe. Não existe. Ela ela foi eu vou tentar pensar desse jeito porque ela ela foi iludida ela está sendo mal orientada ela está causando uma uma briga uma discussão desnecessária ela deve fazer as pazes urgente com os filhos porque isso é que nem merda quanto mais mexe mais fede a ganância do ser humano a ganância do ser humano é complicada é o dinheiro não tem outra palavra não não vem com com o lorota para cima de mim não que ela quer provar quer provar nada ela quer o dinheiro ela quer o dinheiro e acabou-se e a conversa é essa está indo pelo caminho errado está indo pelo caminho errado os três filhos estão contra ela a família também causa o mal-estar geral coloca o nome de um apresentador é na lama não na lama totalmente mas desnecessariamente ele ele é ele é tratado de uma forma que não precisava depois de ter morrido levanta suspeitas levanta quer dizer não precisava estar falando dessa forma sobre o Gugu um cara que foi tão bom para todo mundo e principalmente com ela principalmente com ela não tenha dúvida não que ela não ficou desamparada não tá que ela fala que está pedindo empréstimo que não sei o que e como é que ela está pagando seus advogados é de graça beleza pessoal mas é só isso beijo grande para você fica com Deus porque eu eu fui